Fala meus queridos e queridas, como é que vocês estão no vídeo de hoje? Nós estamos aqui jogando o jogo The Isle E bom, no vídeo de hoje eu estou aqui jogando com o Uttarapitô da nova atualização do The Isle, o Everima Como vocês estão vendo, eu estou em cima de umas pedras aqui Em cima de uma cachoeira praticamente Então eu vou sair daqui porque se eu cair aqui a morte não acerta E está muito, mas muito ruim de crescer os dinossauros aqui nessa ilha Eu já morri mais de 10 vezes tentando crescer o Uttarapitô para começar a mostrar ele adulto Mas infelizmente eu não consegui, eu vou ter que fazer ele de bebê mesmo Vamos lá, eita, caí dentro da água Vamos lá, nada, o Uttarapitô não vai morrer afogado Aí tem terra, aí isso Perfeito Bom, vamos descer essa cachoeira Vamos lá, como é que desce aqui? Ah tá A ilha está muito lotada, tem mais de 50 jogadores nessa ilha Então a gente pode, a gente tem a chance de encontrar dinossauros com muita mais facilidade Chegar aqui Aí, vamos lá beber um pouquinho de água Bem tranquilo, olha só a altura que a gente está Caramba, olha a cachoeira que tem aqui, por isso que eu estava escutando uns barulhos Passa por dentro da terra Da terra não, da pedra Bom, vamos lá, vamos nos afastar desse rio Porque aquele rio ali, ele é muito movimentado Então vai passar muitos dinossauros por ali Inclusive Uttarapitôres que não gostam de conviver em sociedade Opa Olha, tem outra cachoeira aqui, ó Olha que interessante Opa Olha o drill, olha o drill Ah, filho, não deveria estar aqui sozinho Desceu Aqui, aqui, aqui Cadê ele? Ah, ele está aqui, pula Rapaz, eu estou bugado Ai Ah, ele está fugindo Não, caramba, ele fugiu Para onde que ele foi? Sentiu o faro? Caramba Estou morrendo de fome Ah, ele veio para cá Ele veio para cá, ele fugiu aqui, ó Aí ele correu Ah, isso Caramba Estamos seguindo o drossauro Pelo cheirinho das pegadas dele, ó O faro acaba muito rápido Então a gente vai ter que ficar cheirando o tempo todo Olha, ele correu para cá, ó Olha isso Olha a eficiência Olha, ele passou por aqui, ó Olha, caramba Ele correu muito longe Vamos lá Perdi os rastros dele Estou bem rouco Ah, ele está aqui, ó Correu para cá, ó Caramba, a eficiência O bicho correu e foi embora Quis nem saber da morte Sente o cheiro de novo Olha, ele veio para cá, ó Ele correu mesmo Ah, ele virou aqui, ó Vixe Maria, está travando Bom, pessoal Infelizmente aquele drossauro que eu estava seguindo Acabou me dando perdido E vazou Não consegui encontrar as pegadas dele Porque, infelizmente, ele acabou passando Essa lama que tem aqui, ó E a lama, se você não sabe, camufla o cheiro do dinossauro Então, é por isso que eu não consegui sentir mais nenhum cheiro dele mais Entendeu? Ele foi embora Inclusive, eu vou até passar um pouquinho de lama aqui, ó Porque se tiver um utaraptor com muita fome e ser maior que eu Ele não vai conseguir me achar Aí, eu já até passei a lama Tá travando pra caramba Sendo que não tem nada de internet fraca Vamos lá, vamos correr Aí, o nosso drossauro tá bem camufladinho até pra jogar em pântano Caramba, tá travando pra caramba Ah, pior que não dá pra saber se é Uta Quando é Uta, o nomezinho vai igual a bala Só que parece que ele tá ou indo pra frente ou de pra trás Então, o nomezinho vem na minha direção Não tô sabendo a velocidade do nome Nossa Ele tá longeinho Não, tá aqui na frente, ó Ó Aqui, ó Ele subiu aqui onde eu tô É um tenonto Toma Vai, morde A isso Consegui caçar um tenonto Filhotinho, mas consegui Bom, meus queridos Como vocês estão vendo, passou um tempinho já Tá, e como vocês estão vendo aqui O meu O Tinha Meu Uteraptor Ele já está Quase adulto Praticamente já tá adulto Só que Falta ele crescer mais um pouquinho E crescer as listras Né, do Uteraptor Que ele tem uma listra aqui Como vocês estão vendo A minha fome Minha sede tá muito baixa Porque Eu tô Ui Caramba Caída ali de cima Nossa, me machuquei pra caramba Como vocês estão vendo aqui Minha fome Minha sede tá baixa Porque eu não encontrei Nenhum dinossauro Estou praticamente Na beirada da ilha Bem na praia E eu não encontrei nada Então Eu acho que eu vou acabar morrendo Devido a sede Senti aqui o cheiro Ver se tem água Não encontrei nada Se eu achar água agora Vou ser muito cagão Não, não tem Não apareceu nenhum outro dinossauro Isso porque a ilha tá muito lotada Eu nem sei pra onde que eu tô indo Na verdade Nossa Cheguei na praia Olha isso Caramba Eu tô muito longe dos outros Eles normalmente ficam pra lá E eu tava rodeando a ilha toda Essa ilha aqui É uma outra parte da ilha Eu nasci ali Ixi Maria Então vamos lá Correr aqui Tranquilo Nosso ultrapetor Tá quase adulto Vira pro sol Aí ó Bem melhor ele Dá um zoom aqui Olha isso Olha isso Essas Essas garras Essas presas Aqui ó Vai Tira do zoom aqui Não vai ficar só na cara dele Vamos lá Vamos continuar correndo Procurando comida Sempre Ó Encontrei ó Tá vendo ali na frente Ó A cachoeira caindo Foi lá que eu encontrei O Driosauros E ele correu Pra aquela direção Então significa Que eu dei a volta inteira Caramba Olha só Bom Pelo menos eu sei onde que tá o rio Agora Eu preciso encontrar comida Que na questão Tá bem tranquilo Desapareceu o nome Bem aqui na frente Vamos torcer Pra que seja um dinossauro Bom pra caçar Meu ultrapetor Não é adulto Quase adulto Ele já passou Do subadult Ele é adulto Só que agora Ele tá crescendo Pra poder se tornar Um adulto de verdade Tá Mas ele já tem idade Já passou 18 anos Cadê o nome? Ah o nome tá aqui Pior que tem uma Uma rocha Me atrapalhando Caramba Lucas Você é muito trouxa Você pode passar Pela cachoeira Caramba Vamos voltar Vamos voltar A encontrar esse nome Aqui Eu tô escutando O barulho da cachoeira Aqui A cachoeira aqui Isso E eu ia Atrás do Do cara Sem antes Beber água Será que a minha sede Tá muito baixa Subindo aqui Vixe Maria Meu Uta Não sobe Ai caramba Vamos atravessar Pro outro lado Pra ver Por aqui A gente consegue subir Melhor Ah isso Cheguei Caramba Não tem como Subir aqui Eu teria que dar A volta Em tudo E o nomezinho Tá ali Cada vez chegando Mais perto Se for comida Eu tô ferrado Porque ele vai Tirar onda Com a minha cara Vixe Maria Só pelo amor de Deus Tem que ter um cantinho Aqui Que esteja bugado E eu consiga passar Aqui Se for certinho Eu passo Aí ó Ó Aqui Pula Não Uta Pra frente Ah mano Essa atualização Que teve Uta Não fica de frente Pra as coisas Ó Ó lá ó Ele vira Aí Pra frente Dá um pulo Ah mano Eu não vou conseguir Passar aqui Ai que droga Vai Sobe Não vai subir De jeito nenhum Aqui ó Ó Dá mais Essas rochas aqui Não deixa subir mesmo Ah Ninguém merece Eu tenho que dar a volta Em tudo É Eu vou ter que dar a volta Meus queridos Como vocês estão vendo Eu tô quase morrendo Porque eu tô com muita sede Meu terapitor tá com muita sede Tem água aqui na frente Só que minha estamina acabou Morri Sem nem o que eu falo Eu tô com muita sede 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 Tchau, tchau.